Que tal uma receita saborosa, cheia de nutrientes e perfeita pra dar aquela variada no jantar? Hoje eu vou ensinar a fazer uma refeição deliciosa, rica em fibras e proteínas que trarão mais saúde e bem-estar pra você e pra sua família. E quando eu falo que é deliciosa, pode acreditar! Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma receita simplesmente incrível, é uma das minhas receitas favoritas em todo o mundo. É uma coisa que eu comi sempre, com muita frequência, sempre pedi muito pra minha mãe fazer. E a história dela é até um pouco engraçada, se parar pra pensar que hoje eu tenho 37 anos. E na verdade eu peguei essa receita numa revista. Antigamente tinha muita revista com receita, eu devia ter por volta de uns 10 anos. E tem até aqui o papel, olha, totalmente amarelado, minha letrinha de criança aqui. Eu peguei essa receita numa revista, dei pra minha mãe e falei Mãe, faz isso aqui porque parece ser muito gostoso. E até a foto, né, antigamente era muito assim, né, a foto do que tava lá na revista nem condizia de fato com o que era. Na verdade a preparação, quando ficou pronta eu ia, mas não era isso que tava na foto. Mas, mas virou aquela receita favorita. A ponto de aniversário meu, aquela coisa assim, só um bolinho em casa, gente, no dia mesmo do aniversário eu falo A mãe faz essa receita. E você, você tem algum alimento nesse sentido? Aquele alimento que te transporta pra um lugar, te leva pra algum momento específico? Aquela receita, aquela preparação que seja muito especial pra você? Fala aqui nos comentários que vai ser muito interessante a gente conseguir um ver a receita do outro. E vai ser bem legal essa troca. E essa receita de hoje, eu gosto muito. Então eu sempre usei ela até pra lanche da tarde, substituto do jantar. Acabo comendo em várias refeições. Mas eu trouxe aqui pra vocês, muito pensando num substituto do jantar. Um substituto com bastante proteína, com bastante fibra. Um pouco menos carboidrato. O carboidrato que nós utilizamos é o amido de milho. Então ele é uma versão sem glúten. Pra você que tem algum problema aí, não tem alguma restrição em relação ao glúten. Essa receita é muito bacana. Primeiro que ela tem, além dessa concentração elevada de fibras que ajuda na saciedade, na recuperação muscular. Nós temos muitas fibras, porque nós temos 5 vegetais envolvidos no preparo dessa receita. Que é o brócolis, abóbora, cenoura, repolho e a cebola. Que também está presente em grande quantidade, em grande proporção. E as fibras, elas têm esse papel incrível. Que é auxiliar o funcionamento do trânsito intestinal. Além de manter a microbiota, manter as bactérias do seu intestino saudáveis. O que faz com que você tenha um melhor padrão de evacuação. Mas também tenha uma melhor imunidade, um melhor bem-estar geral. Porque hoje a gente sabe que o intestino é dito o segundo cérebro. Ele é um ambiente intenso de controle metabólico. Controle do nosso corpo. Ele vai facilitar na digestão dos alimentos. Na melhor absorção dos alimentos. Então essa microbiota saudável é excelente pra sua saúde. De maneira geral, um aspecto bem global da sua saúde. E se você quer receber conteúdos desse tipo. Com informações, com receitas que sejam importantes pra nutrir você. Pra deixar sua família com mais saúde. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal. De curtir esse vídeo. Porque assim você apoia o canal. Ajuda o canal a crescer. E eu estarei sempre aqui trazendo receitas, orientações nutricionais. E muitas novidades. Então bora pra receita e não deixe de curtir o vídeo. E boa parte dos benefícios dessa receita. Vem dessa ampla variedade de vegetais que nós vamos utilizar. Nós vamos cortar a cebola em cubos. Todas as quantidades dos ingredientes estão anotadas aqui embaixo na descrição. Logo abaixo do vídeo você encontra. O alho eu triturei. E tanto o alho quanto a cebola, eles têm propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Nós temos aqui também cenoura. Eu ralei no ralo grosso. A cenoura aqui tem beta-caroteno, que é precursor de vitamina A. E o repolho eu fatiei fininho. O repolho que é rico em glucosinatos. Que auxiliam na desintoxicação. Que pode oferecer proteção contra o câncer. Nós temos aqui também ainda em termos de vegetais. A abóbora também ralada no ralo grosso. E o brócolis cortado aqui em pequenos raminhos. E ambos esses vegetais têm propriedades antioxidantes que vão apoiar o seu sistema imunológico, promover a saúde da pele e combater o envelhecimento celular. Lembrando que a quantidade dos ingredientes está toda anotada aqui na descrição do vídeo. Nós vamos utilizar um pouco de azeite ou de óleo vegetal para refogar esses vegetais. Eu vou começar com a cebola e vou deixar essa cebola refogando até que ela fique naquele ponto de vidro. Que ela fica um pouco mais transparente. E a cebola ela está aqui presente em grande quantidade. Então ela representa um dos vegetais desse recheio da nossa receita. Vou colocar aqui o alho depois que a cebola chegou no ponto. Refogar mais um pouco. Com o alho e a cebola já refogados nós vamos adicionar os demais vegetais. Eu vou colocar todos aqui ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O importante é que eles murchem. Eu não vou adicionar água porque a minha panela ela cozinha de maneira bem homogênea. Ela é bastante grossa. Mas se for necessário aí para não ficar grudando no fundo, você pode utilizar um pouco de água. Coloca o sal, uma colher e meia de chá. De sal não precisa de muito. Vocês conseguem ver que eu acabei utilizando uma panela pequena. Um volume muito grande de vegetais. Então eu escolho uma panela grande. E aqui já com os nossos vegetais refogados. Olha, mesmo sem adição de água. Olha esse caldinho bem grossinho de vegetais que formou aqui na minha preparação. Como essa quantidade aqui de líquidos é pequena, ela não vai interferir na nossa massa. Ela não vai ficar muito líquida por conta disso. O preparo da massa é muito simples. Nós vamos começar separando os ovos. Vocês vão ver, eu estou utilizando aqui, na verdade, são 10 ovos. Mas porque sempre que eu faço esse preparo, eu faço duas receitas porque eu gosto muito. Então eu vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes para uma porção e para duas porções, que é o que eu estou fazendo aqui e por isso acaba ficando muito volumoso. Então além do ovo, que já é um componente bastante proteico para a nossa massa, nós ainda vamos adicionar leite e queijo ralado. A cada adição, a cada ingrediente novo, nós vamos misturar um pouquinho para deixar essa massa bem homogênea. Eu estou usando aqui o queijo ralado em casa e o queijo ralado industrializado, porque eu não tinha o suficiente de nenhum dos dois. Então eu acabei misturando as duas opções, não tem problema nenhum. Em termos de carboidrato, nós vamos colocar amido de milho, o que faz com que essa receita seja sem glúten. Então quem tem intolerância ao glúten, pode utilizar. Aqui já com a nossa massa misturada, os nossos vegetais. Já esfriados, olha como aquele restinho de água nem ficou, não tem mais água aqui. A minha panela acaba secando esse restinho de água. Eu vou misturar agora o nosso refogado dos vegetais com a massa bem proteica, com ovos, leite e queijo. A massa estava bem clarinha, ela vai acabar pegando uma coloração mais avermelhada dos vegetais. Nós temos dois vegetais riquíssimos em beta caroteno, que são a cenoura e a abóbora. Então olha só como a massa já começa a dar uma amarelada. Eu não usei nenhum tempero, não usei cúrcuma, que é muito comum que eu utilize. Se você quiser, você pode utilizar na sua casa, mas eu simplesmente acho perfeito desse jeitinho aqui, do jeitinho que eu copiei lá a receita há uns 27 anos atrás, quando eu estava vendo uma revestinha. Eu untei uma forma de 23 centímetros de diâmetro, é uma forma grande dessas com buraco no meio. Untei com óleo e farinha de rosca. Se você precisa de uma opção sem glúten, utilize farinha de arroz para fazer esse processo de untagem da forma. Ajeito a massa para ficar homogênea, não ficar muito vegetal de um lado, muito ovo do outro. E vou levar ao forno por cerca de 45 minutos. Eu sou aquela pessoa que coloca tudo em forno alto, não tenho paciência para forno médio. Então coloco em forno alto e faço aquele teste da faca sair sequinha também. E este é o resultado final do nosso bolo. Olha como o queijo dá uma gratinada, fica bonito. É muito interessante se você tem criança com seletividade. Eu mesma não sou a maior fã de abóbora. Eu comecei a comer abóbora com mais frequência com esse preparo, com essa torta. É muito delicioso, é leve. E eu trouxe aqui, olha, a sugestão foi o meu jantar do dia que eu fiz essa receita. Eu coloquei esse preparo porque ele já tem carboidrato, ele já tem bastante proteína, tem muita fibra. Você consegue ver os vegetais ali segmentados. E ainda coloquei uma saladinha para complementar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita tanto quanto eu gosto. Façam na casa de vocês porque de fato ela é muito saborosa. Ela fica uma opção maravilhosa para o jantar, aquele dia que você não está com vontade de comer comida. Ou mesmo no verão que às vezes está muito quente, não cabe aquele arroz com feijão à noite. Você não tem tanta vontade assim de comer esse tipo de preparo. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por essa receita. E aproveite que você chegou até aqui e veja essa receita maravilhosa que vai ser sucesso na sua casa. Um brownie de aveia muito delicioso, feito sem açúcar e também sem adoçante. E que todo mundo vai gostar. Até a próxima!